Um posto de saúde do centro de Porto Alegre suspendeu as aplicações de vacinas. É que ladrões invadiram o local e deixaram as portas das geladeiras abertas. O resultado, as doses ficaram expostas ao calor e tudo foi parar no lixo. Mais de 1.900 doses de vacinas para o combate a doenças como hepatite, febre amarela, BCG e HPV foram descartadas. É que as geladeiras, onde ficavam guardadas, foram deixadas abertas pelos ladrões. A vacinação foi suspensa temporariamente. Eles também levaram medicamentos e instrumentos como termômetros e alicates. Os bandidos entraram no prédio por esta janela do primeiro andar, depois de danificar a grade de proteção. O centro de saúde Santa Marta é um dos maiores da capital e presta atendimento clínico, pediátrico, odontológico e procedimentos de enfermagem. O assalto aconteceu no final de semana, mas só foi percebido na segunda-feira, quando os funcionários chegaram para trabalhar na unidade. O atendimento não chegou a ser cancelado. E ainda não há previsão para a retomada dos serviços de vacinação no centro de saúde Santa Marta. Por isso, os usuários estão sendo orientados a procurar a unidade de saúde Modelo, que fica na rua Jerônimo de Ornelas, número 55, no bairro Santana.